E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, pra ganhar mais autonomia física, mental e realmente ser uma pessoa mais saudável, com mais autonomia física, enfim, sem depender de ninguém de fato de mobilidade, né, na questão de ir e vir, realmente ser uma pessoa não só com expectativa de vida maior mas com uma qualidade de vida melhor. E aí bichinho, tá tirando? Mas enfim, nesse vídeo de hoje eu estarei falando sobre algo que infelizmente acontece e que não deveria acontecer e quem deram isso acontecer só no Brasil, né, seria um problema menos pior, problema que acontece de fato no mundo inteiro, né, e é um problema aí que acontece de corrupção médica, de corrupção farmacêutica, né no meio médico aí, muitos médicos, né, vão saber disso, especialmente aqueles que procuram sair fora da matriz né, aprender tudo aquilo que está fora da medicina convencional, né, porque na medicina não tem uma matéria que sequer sobre água, sobre nutrição, o médico não entende de nutrição então por isso, né, que eles fazem algumas recomendações nada a ver, às vezes, né, totalmente contrário a alguns estudos científicos enfim, realmente tem esse quesito, né, as pessoas infelizmente não sabem, né, algo que fica por trás enfim, algumas pessoas reclamam de forma indireta, né, nossa, os médicos receitam cada vez mais ser médio eu não gosto de ir no médico, porque cada vez descobre alguma coisa que eu tenho que tomar um remédio pro resto da vida, e alguma coisa assim e isso não é culpa deles, é culpa do sistema, é culpa aí é, de certa forma é deles, né, por não lutar contra isso, por ser corruptos, né muitos médicos, especialmente se você procurar estudar aí com os principais profissionais de saúde, né ou seja, daqueles médicos que focam na saúde, né, em aumentar a saúde, em curar doenças e não em tratar doenças com remédios e tudo mais, dessa medicina convencional você talvez vai ver eles falando, né, de forma concreta, né, de forma realmente verdadeira o que acontece no meio médico porque como vocês sabem, né, de forma anual, há congressos, né, de cada especialidade, por exemplo só que o problema é que existem congressos os congressos são institucionalizados, né, patrocinados pela indústria farmacêutica pela indústria alimentícia, pela indústria dos cosméticos e aí, são oferecidas ofertas pra eles, né, em alguns casos aí pra receitar esse remédio, pra receitar esse cosmético, esse protetor solar enfim, pra receitar isso ou aquilo e que a cada receita, sei lá, por exemplo, enfim, vai ter uma pontuação lá específica e aí o médico vai ganhar uma vez por ano uma viagem pra Europa tudo pago pra ele, pra família e aí você vai consultar achando que o médico realmente vai tratar você da melhor maneira possível e não, ele vai apenas avaliar os seus exames de forma, apenas avaliar os valores de referência normais não os ideais e buscar realmente uma melhoria da saúde mas vai realmente procurar, tratar com esse remédio específico o qual você vai ter que consumir por um tempo determinado e muitas das vezes indeterminado, né, pelo resto da vida encostar aqui na árvore pra terminar, ficar aqui na sombra, né mas enfim, e aí eles são patrocinados pra ganhar uma viagem pra Europa pra ganhar isso ou aquilo uma vez por ano pra ele, pra família dele enquanto você acha que ele está lá realmente preocupado com a sua saúde não, ele está preocupado apenas em receitar a quantidade mínima lá bater a pontuação, por exemplo pra ser aí mais um fantoche da indústria farmacêutica que realmente faz um lobby gigantesco pra aumentar sua carteira a sua base de clientes, né, de consumo perpétuo, né de pessoas aí com pressão, com diabetes ou o que quer que seja que tem que consumir o remédio até morrer pro resto da vida enfim, infelizmente é algo que acontece, né vocês não precisam acreditar em mim sei que é algo que pode assustar muitas pessoas que viram esse vídeo mas é algo que acontece é algo até mais do que comum do que nós pensamos e infelizmente, né, o que está, não está no nosso controle, né controlar essa situação, mas está no nosso controle especialmente naqueles que são particulares que estão nessa linha, né porque a maioria são dos médicos públicos mas enfim, voltar com o nosso dinheiro a cada consulta que não fazemos com esse médico específico e sim com aquele médico que de fato se preocupa com nós com aquele médico que de fato vai nos dar orientações vai indicar algum especialista amigo pra realmente aumentar a nossa saúde pra nós não ficar dependente do remédio que o remédio vai servir apenas como um amuleta como algo temporário e não como algo que você vai ter que ter pro resto da vida sendo que a extrema maioria dos problemas especialmente desses problemas crônicos, degenerativos são absolutamente preveníveis absolutamente reversíveis ou seja, quem tem, na extrema maioria consegue reverter aí com mudanças do estilo de vida e que se o médico, ele realmente estuda sobre saúde realmente ele não está nessa área aí de corrupção médica de corrupção farmacêutica que acontece ele vai se preocupar com o seu bem-estar de fato vai realmente procurar solucionar o seu problema fazer o máximo do que está ao alcance dele se ele não souber, ele vai indicar algum amigo que ele sabe que tem experiência no seu caso clínico e assim por diante ele não vai ficar receitando remédio ele pode até receitar mas com uma visão de médio e longo prazo de ir diminuindo e até de retirar dependendo da gravidade do seu problema mas não de qualquer pessoa que tenha pressão alta receitar que a pessoa tem que usar pro resto da vida de 10 pessoas, 11 vai ter que usar pro resto da vida então infelizmente é um problema que acontece como quem procurar sair da matrix realmente fazer pesquisa um pouco mais profunda digamos assim vai realmente vir as calamidades as atrocidades que existem nessa situação não é todo médico alguns sim são ingênuos, são inocentes e vão no congresso e sei lá realmente fazem sem mal sem realmente a noção, a consciência do que realmente estão fazendo mas a extrema maioria tem consciência como que você vai ganhar uma viagem pra Europa com tudo pago, você não vai falar que esse remédio realmente traz efeitos benéficos que ele realmente tem benefícios que ele realmente tem efeitos e tudo mais comprovado, digamos assim mas enfim, é isso aí que eu gostaria de estar mencionando acredito que esse é um vídeo polêmico que realmente pode dar pano pras mangas mas é algo que eu precisava falar que na verdade todas as pessoas que sabem sobre isso precisavam expor pra realmente ir derrubando esse castelo de cartas da indústria farmacêutica da indústria dos cosméticos da indústria alimentícia que nos colocam como escravos de recomendações específicas de que a gordura faz mal e você tem que comer óleo vegetal só que cada ano que passa ao invés que as pessoas seguem cada vez mais ou seja, diminua cada vez mais as gorduras saturadas gordura da carne e de outros alimentos naturais e aumenta cada vez mais dos produtos industrializados as doenças cardiovasculares entre outras as doenças deveriam diminuir mas não é o que acontece as doenças cada vez mais aumentam mais ah, e que só causa câncer de pele você tem que usar esse protetor solar que você tem que usar esses protetores solares e aí cada ano que passa o câncer de pele aumenta cada vez mais sendo que de 1900 pra trás não existia protetor solar era quase inexistente e entre outros exemplos que eu poderia citar aqui que a indústria te faz escravo de produtos específicos de alimentos específicos de remédios específicos e dizem que você tem que usar todo momento o dia todo pelo resto da sua vida e não é bem assim basta você ter alguns neurônios na sua mente não precisa nem usar os bilhões de neurônios que nós temos parar um minuto pra pensar pra refletir e chegar à conclusão que de fato a indústria farmacêutica a indústria alimentícia a indústria dos cosméticos o foco delas não é a preocupação com a sua saúde é a preocupação em se tornarem clientes perpétuos delas dependentes dos remédios dos cosméticos dos alimentos específicos viciantes por toda a vida então procure sair da matrix dessa roda de ratos como se fosse um rato de laboratório que fica rodando naquela rodinha lá e realmente achando que realmente eles estão preocupados com a sua saúde sei que pode ser meio forte sei que pode sei não que pode ser é de fato polêmico porque realmente há toda uma crença por trás que eles querem nossos benefícios que eles querem melhorar a nossa saúde mas não eles estão preocupados apenas com lucro a qualquer custo lucro não é errado capitalismo não é errado o problema o que suja o capitalismo o que suja o lucro a pessoa ter um lucro honesto é realmente esses lobbies que existem essas empresas específicas e que realmente estão preocupadas apenas em ganhar a custa das doenças das pessoas o problema não é uma empresa que vai lá resolve o problema e tem lucro e realmente vira milionária bilionária nós temos que aplaudir temos que estimular incentivar cada vez mais a ocorrência a criação de empresas desse tipo mas não a criação de empresas que vai desenvolver um produto um medicamento para você ficar independente para o resto da vida beleza mas basicamente é isso galera espero que tenha aberto pelo menos que traga um pouco de reflexão para você dê o seu like se você gostou se você nunca tinha ouvido falar sobre isso se você nunca tinha refletido sobre isso e chegou à conclusão que isso é verdade ou desceu o dislike se você não acredita nisso se você não acredita em mim na verdade não precisa acreditar basta você pesquisar por si mesmo e comenta por que você não gostou se foi algo específico que eu falei para eu poder sempre estar melhorando aqui a forma também de passar o conteúdo porque não é só compartilhar o conteúdo é a forma que eu compartilho para realmente poder trazer maior reflexão maior conhecimento maior conceitos enfim realmente abrir a mente da melhor maneira possível de vocês para realmente melhorar de forma direta a saúde a qualidade de vida de vocês ok compartilha com seus amigos seus familiares aquela pessoa que talvez esteja dependente de produtos desse tipo e que talvez queira mudar que já reclamou e que talvez ela não entenda sobre isso mas que ela possa ter consciência através desse vídeo ok sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau Obrigado.